Omiwa namidad nochi Veo-oi yitara Fa, 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 oofa, fa, fa 않아요 Pelo meu povo, vcampo aquilo que é essencial Conte, 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 conti, conte Tabii Frente preto, frente preto mas frente, frente preto Frente de batalha onde sempre estive Escasso sentimento de instrumentais Vamos calco a exige Isto é, tropas armadas unidas em várias áreas Estantes ao mesmo tempo ligadas por uma causa Mete pausa nessa mente perturba da carente Hip hop é mais do que pensas, tu mete os olhos na gêna Come conceito existente e quem respeita sendo Leva um pesado e o resultado deve ser consistente Traz algo diferente, sou politicamente correto Censuro, não papo, esse produto nojento Eu cá não perco tempo com gente separatista Faço hipó, punho erguido, sou guerreiro ativista Refundido na caverna junto ao resto da guerrilha Palavras são granadas, nós sacamos a cavilha Música vazia, neste campo é mutilada Hipótese não são joias, nenhuma feida de tanga É vida, é esperança, autonomia, confiança Não há bife, nem tripes e pouco som de amor e dança Se te afirmas ser deste movimento, não Cris fronteiras entre cidades vizinhas Estamos unidos neste vício ao mesmo tempo com Vibrações positivas, beats e linhas Espalhados nesta selva de cimento Vários pontos, mas um só fundamento Isto é um movimento, tem de haver sentimento 200, 200, 200 Extensão de libertação, como o canto e com os escravos Estamos na frente do parlamento, a grita a golpe de Estado Eu sou do tempo, rapper, era artista, agora é a expansão turística A maior parte dos MCs, teve um infarto na veia artística Cargo em raças ou zonas, estamos unidos pela dor Eu raptei a pomba branca para deixá-la sem cor Não ponho preço no que faço, nem te ofereço ilusão Cada verso que cuspo é mais um prego no meu caixão E o hip-hop deu-me caráter que devolvo quando opino Eu não, cuspondo como deixo tudo em pratos limpos Com ou sem expectativas não me permito ficar aquém Vê-me acalcar o meu caminho sem as pegadas de mais ninguém Este é fecunda, são in vitro, sempre escondo escuro sentido Rap em bruto, comprimida, deixa abrir-nos no teu ouvido Trago mesmo suspense, com 2012 throws E se eu nunca desiludo, é que nunca iludo quem me ouve Se te afirmas ser deste movimento, não Crires fronteiras entre cidades vizinhas Estamos unidos neste vício ao mesmo tempo com Vibrações positivas, beats e linhas Espalhados nesta selva de cimento Vários pontos, mas um só fundamento Isto é um movimento, tem que haver sentimento Tu sinto, tu sinto, tu sinto Isto é, linhas puras, unidas sem fissuras Em blocos ou ruas, com profecias duras Rivalidades, entradas, aqui não cabem É pela união e paz, e os soldados agem Em prol da cultura, duas cidades distintas E sem seu sentimento, nas linhas escritas Sem perder tempo, com intrigas e brigas Continuamos unidos, ritmados em batidas Tropa à parte, esse ruído de combate Punhos erguidos, fortalecemos a arte Chama bem viva, que nos ilumina a mente Quem sente, coração fervilha Procuramos produto, fruto de quem vive Isto e nisto, sempre se manteve Guerreiro incondicional, real à essência Sem se render a modas, relatando a vivência Se te afirmas ser deste movimento, não Crires fronteiras entre cidades vizinhas Estamos unidos neste vício ao mesmo tempo com Vibrações positivas, bits e linhas Espalhados nesta selva de cimento Vários pontos, mas um só fundamento Isto é um movimento, tem-te haver sentimento Tu cia, tu cia, tu cia Chama, 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 chama-me Chama-me filho da verdade Tenho, 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 tenho uma gargurante Procurso, microfone, calibre livre Sabe, 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 é pelo que digo Não, não, não por aquilo que tu entendes A verdade é o meu sentido Estou-me a cagar se tu te ofendes Estou-me a cagar se tu te ofendes A CIDADE NO BRASIL